Como é que a neurociência pode contribuir na gestão de pessoas? A resposta prática é a seguinte, a neurociência traz muito mais ciência, como o nome já está dizendo, traz muito mais objetividade àquilo que chama-se de comportamento humano. Vamos dar um exemplo prático aqui. A neurociência diz, por exemplo, que alguns traços da personalidade são como se fosse um prédio. A gente não consegue mudar um prédio e lugar, a gente consegue mudar o acabamento do prédio, o tapete, a cor da parede, os eletrodomésticos, com a personalidade é parecida. Uma pessoa introvertida, por exemplo, uma pessoa tímida, quietinha, fechada, calada, jamais vai se transformar depois de adulta em uma pessoa extrovertida, sociável e falante. O que uma pessoa tímida pode aprender, com técnicas, por exemplo, é como falar por cinco ou dez minutos numa reunião, ou se quiser treinar muito, até como fazer uma palestra. Acabou a palestra, ela volta a ser tímida como ela sempre foi. O que eu quero dizer com isso é que muitos aspectos da personalidade são estruturais e dependem muito mais daquilo que você é do que aquilo que você gostaria de ser. Ninguém troca de lado. A gente não pode ser tudo aquilo que as pessoas dizem que a gente pode. Ou aquela história horrível. Você pode ser o que quiser, basta querer. Quer dizer que se eu não conseguir ser, é porque eu sou incompetente ou uma pessoa que não consegue ter metas, ou não consegue definir o que quer. Isso está errado. A gente deveria entender como a gente funciona, quais são os pontos fortes da personalidade, e aproveitar ao máximo esses pontos fortes. E gastar no máximo 20% ou 30% do tempo para corrigir fraquezas. Ou seja, a estrutura é que deveria comandar o acabamento e não o contrário.